Aqui é um sistema de segurança aérea do exército através de um caminhão, uma estrutura impressionante, onde através de radares você consegue proteger o espaço aéreo, tem que fornecer uma parceria com a Embraer para poder fazer um combate aéreo e uma segurança aérea com muita precisão através dos dados do radar que foi coletado por aqui.